E fique ligado na programação de carnaval de januária de hoje a domingo. A partir das 2h da manhã, bloco Chico Doido, com comando X e Lá Maior. Domingo, às 20h, bloco O Minhocão. Das 19h às 22h, no palco Sorvete Mal. Das 22h30 à 1h da manhã, no palco Pegada Bamba. E a partir da meia-noite, bloco Pressão, com Kifissura e Companhia do Quarto.